Oi gente, eu vou fazer vídeo de acabados. Eu vi esse vídeo, não sei se foi no canal da G Flores ou se foi no Passando Blush ou o importante é que eu amo todas elas e resolvi fazer igual, copiar, sim, resolvi copiar. Eu achei um vídeo muito legal porque a gente mostra pra vocês o que realmente a gente gosta de usar, o que usou até o final e eu sou dessas, eu uso até o final, até acabar. Alguns produtinhos eu vou mostrar pra vocês aqui que ainda tem uma cotinha, mas vocês podem ter certeza que vai voltar pro meu banheiro, voltar pra minha penteadeira e eu vou usar. Vou mostrar pra vocês porque eu não queria esperar acumular mais, porque tem uns dois meses que eu tô esperando acabar produtinho pra gravar esse vídeo pra vocês, então eu vou usar eles logo aqui, gente, me perdoem aí. Então, sem mais delongas, vamos começar. Vou começar por shampoo. Esse shampoo eu fiz resenha dele, cheio de cabelo, claro, é um shampoo. Eu fiz resenha desse shampoo lá no blog e eu amei e ele acabou. Acabou ele, acabou o shampoo e acabou o condicionador. Gente, vale a pena usar esse condicionador de queratina, tá? O shampoo e o condicionador. Dá uma olhadinha na resenha lá no blog que vocês vão gostar. Eu gostei demais pra reconstrução... Reconstrução? Reconstrução de cabelo. Jóia! É muito bom. O outro item que eu usei muito... Muito não, até acabar, né? Porque também não é a primeira vez que eu compro esse produto. Esse shampoo seda aqui, pra cabelos oleosos, eu usei... É o chá verde e extratos cítricos, pureza e refrescância. Eu levei ele pra Moura de São Paulo e gravei... Eu... E usei ele todinho, 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 todinho lá. Falei pra vocês que eram dois meses. Olha, eu fui no início de agosto de... Gente, a louca, a louca... Eu usei em abril e agosto. Agosto é ano passado, a pessoa tá maluca. E usei ele todinho, porque na praia eu lavo meu cabelo todos os dias. E se eu tomar cinco banhos, eu vou lavar meu cabelo cinco vezes. Então, usei ele todo. Gosto muito dos shampoos da seda pra você... Limpar, pra você tirar aquela... Meu cabelo é muito oleoso, então, pra tirar aquele grosso de sujeira que tem no cabelo, sabe? Então, eu uso muito seda pra isso. Uso o Pantene também, mas o Pantene já acabou, eu já tinha jogado fora. Então, não esperei. Outra coisa que eu usei até acabar, que é um dos que eu falei pra vocês que tem uma gotinha. Tá vendo? É uma gotinha mesmo. É o sabonete líquido Actine para rosto oleoso, pra pele oleosa e sensível. Cadê? Combate a oleosidade sem ressecar e desobstrui os poros. Ele também tem aloe vera. Também tem resenha dele lá no blog. Vale a pena. Eu uso esse sabonete há muitos anos, não troco por nenhum. Então, eu vou, às vezes, até eu testo outros pães pra contar pra vocês, porque o queridinho do meu coração continua sendo esse daqui e eu não troco. E todos os dermatologistas que eu vou, independente se eu mudei de dermatologista ou não, todos, todos mesmo, me recomendam esse. Eles perguntam, mas o que sabonete tá usando? Ah, tá usando o Actine líquido. Ah, pode continuar usando. Então, pra que que eu vou mudar, né, gente? Uso o outro só pra testar pra vocês. Outra coisa que eu usei até acabar foi o óleo extraordinário. Se eu não me engano, também tem resenha lá no blog. Usei todinho. Esse aqui é o segundo vidrinho que eu uso. O outro era um verdinho. Esse aqui é rosinha, tá vendo? Esse aqui segura mais a temperatura, protege a temperatura do secador e da chapinha. Usei ele todo, 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 todo. Eu gostei demais de usar óleo extraordinário, gente. Pra mim, é uma redescoberta. A gente usava muito na época que eu era adolescente, anos 90. Minha mãe sempre passava, fazia massagem no nosso cabelo de semente de uva. Os homens também já fez. Confessa que ela já fez. E só que aí, relançaram, né, os óleos de um, sei lá, tem um ano pra cá. E eu voltei a me apaixonar pelo óleo. Realmente, gente, as receitas da mamãe são sempre as melhores. Outra coisinha que eu usei até acabar foi esse nível aqui. É aquela loção de banho, hidratante pra banho, soft milk. Tem resenha, não dessa daqui, mas é a versão pra pele oleosa. Eu amo esse aqui. Eu sempre uso, eu uso um pra mim, dura cerca de 20 dias. Nesse tempo de Brasília agora, né, que é junho. E tá um frio, uma secura sem fim. Então eu uso quase dois vidrinhos por mês. Quando é verão, eu uso um por mês que tá sossegado. Por que que eu resolvi usar esse aqui e não aquele que eu tenho, que eu gosto mesmo pra pele oleosa? Porque daqui pra cá, óleo zero, mas daqui pra cá, óleo tudo. Eu sempre pensei assim. Só que aí minha cunhada tava falando, esses dias ela soltou assim. Ah, acho que preciso usar um hidratante de roupa menos oleoso que tá me dando espinha nas costas. Minha sogra comentou, eu tô querendo é mais óleo e eu concordei. Falei, cara, eu também sempre quero mais óleo pra pele do corpo, né, minhas pernas, os braços. E ainda mais aqui em Brasília, gente, que vocês não tem noção o tanto que aqui é seco. É uma coisa fora do comum. E aí eu comecei a prestar atenção que ela tinha razão. Minhas costas estavam cheias de espinhazinhas, sabe, de cravinhos. E aí eu substituí por esse daqui e o gato está subindo no armário. Ele subiu no armário. Depois eu mostro isso pra vocês. E aí eu resolvi usar esse daqui, porque ele é menos oleoso, ele é pra todos os tipos de pele. E me dei super bem, usei até acabar. E vou fazer resenha dele no blog também, mas adianto que é bom tanto quanto outro. Outra coisa que eu usei até acabar, porque eu sou insistente, porque eu não gostei desse demaquilante. Esse demaquilante da Nive aqui, eu não gostei dele, tem resenha no blog, vão lá, vocês sabem direitinho por que eu não gostei deles. Mas eu usei até acabar. Outra coisa que eu usei até acabar foi meu protetor solar. Gente, vocês sabem que eu sou louca do protetor solar, que eu não saio de casa sem protetor solar. Ou melhor, que eu não fico nem em casa sem protetor solar. E acabou. Esse é maravilhoso, gostei demais. E também tem resenha no blog. Outra coisinha, gente, mas tem coisa. Caramba, eu juntei muita coisa. Outra coisinha que eu usei até acabar foi esse BB Cream da Maybelline. Ele é muito legal, mas o da L'Oreal é melhor. Tá? Mas vale a pena. Vale a pena pra quem tem pele mais... Mais seca, pele normal. Pele normal ele já tá legal, mas com a minha pele oleosa, ele ficou bom, mas não ficou tão bom. Mas sai uma versão verdinha dele que eu quero experimentar. E porque parece que ele é mais voltado pra pele oleosa. Então, não usar o produto que é feito pra sua pele, claro que ele não vai dar certo. Não é porque o produto é ruim, gente. É porque você usou errado. Mas é porque na época que a gente comprou esse daqui, não tinha a versão pra pele oleosa ainda. Era só esse. E ele é bem legal, ele tem uma cobertura bem bacana. Vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Outra coisa que eu usei até acabar... Caraca, cansei. Outra coisa que eu usei até acabar foi esse rímel da MAC. Minha cunhada linda e maravilhosa me deu ele de presente. E eu usei ele até acabar. Olha, pra saber se o rímel acabou. Pega o pincel e passa. Ó, não melecou. Claro que suja, né, gente? Mas não meleca. É, acabou. Acabou de verdade. Então, ele era bom. Eu gostava dele. E ele não esfarelava, tá? E não é a prova d'água. E ele não esfarelava. E eu não fiz resenha dele. Mas, gente, é porque eu esqueci. Sério. Eu esqueci de fazer resenha do rímel. Mas, vale a pena comprar. Ele é bom. Gostei muito. Agora, eu vou mostrar pra vocês. Um, dois, três, cinco produtinhos que não acabaram. Mas, que eles vão pro lixo. Porque quebraram. Ou porque simplesmente eu não... Depois eu explico. Mas, eu não vou usar eles mais. Então, como eu vou dar eles por acabado. Tá? Começo por essa sombra. São duas sombrinhas da Mary Kay. Essa daqui é a... Minha mão tá toda suja. Toda preta. Vocês vão entender por quê. É o... Rins El Nute. Ah, e essa sombra, gente. É muito boa. Com certeza eu vou comprar outra dessa daqui. Então, gostei muito. Vale muito a pena. Se você tá me assistindo, pode comprar. E por quê? Que eu... Assim, acabou. Mas, não acabou, né? Vou mostrar pra vocês. Ó. O pouquinho que tinha. Quebrou. Tá vendo? Então, eu usei quase até acabar. Só sobrou essa pedrinha aqui, ó. Uma das pedrinhas que acabaram aqui. Essa daqui. É... E ela é muito boa. E ela é muito boa. Dura, super. E ela... É perfeita pra fazer como base de sombra. Sabe quando você aplica o Prime? E antes de aplicar a sombra preta, você aplica... Essa. Ou... Qualquer outra sombra que precise ser esfumada bastante. Aplica essa que facilita demais o esfumado de vocês. A outra sombrinha é a Cinnabar. É a Cinnabar? É. A Cinnabar. Ela é excelente. Eu não preciso nem dizer nada. Mas, olha só. Quando ela estava... Ela tinha um pouco mais que a outra. Mas, ela também faleceu. Tá vendo? Acabou. Eu sou muito desastrada. Eu derrubei todos. E... Acabou. Acabou não. Quebrou, né? E eu não vou... Eu sei que tem como arrumar. Mas, eu sou muito estabanada. Eu faço muita sujeira. Então, por isso eu não vou fazer. E outra. Tem tão pouco produto que não compensa. Então, esse aqui é o outro que eu vou dar por fim. Hoje, uma que compensava... Arrumar... Ai, tem um cisco no meu olho. Tá. Outra que compensava arrumar é essa preta aqui da quem disse Berenice. Olha o tanto de produto que tinha. A sombra estava novinha. E eu derrubei. E é preta. E faz uma sujeira infernal. E ela é muito preta. E eu... Essa aqui, gente. Eu vou comprar... Sem sombra de dúvida. De tanto que ela é boa. Tanto que ela é boa. Qual a desvantagem desse produtinho aqui quando acaba? Quando acaba não. Quando quebra. Aqui, ó. Essas embalagens da quem disse Berenice. Elas são imantadas. O que é fantástico. Porque a embalagem sempre fica fechada. Mas quando quebra é um cocô. Porque fica sombra. Ó. Tá vendo? Tem sombra bem aqui, ó. Grudada nesse pedaço. E não fecha. Aí faz a mão amaleca, ó. Por isso que a mão tá toda preta. Porque tá tudo aqui preto. Por conta disso. E... O outro... Outro produtinho que quebrou. Foi esse aqui. Também da quem disse Berenice. E é um pó compacto. Só que ele é bem mais escuro que a minha pele. Porque eu usava ele pra fazer contorno. Eu gostava muito dele. Ele gosta ainda. Tô com dó de jogar fora. Mas... Ele já tinha... Já tava pouco, sabe? Sabe quando já tá... Já apareceu um montão do fundo? Pois é. Essas... Tá vendo? Por isso que eu não vou fazer. É porque eu me sujo toda. Jesus, me ajuda. E aí é isso aqui. Gente, antes que eu me suje mais. Outro... Outro que quebrou... Gente, eu falo pra vocês. Essa só... Esse blush maravilhoso. 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 Daqui da Mary Kay. Esse blush é um dos mais lindos. Olha, gente. Que lindo. Tá vendo como ele tem um brilho lindo? Ele é... Cara... Ele é muito lindo. Chega de dó quando quebrou. E quebrou. E olha, ele já tava aparecendo muito do fundo. Esse pedacinho aqui ainda tá inteiro, ó. Vou botar pra uma criança. Com certeza ela fica super feliz. E outro que eu vou... Pra mim acabou, né? Não que ele acabou de verdade. Mas uma criança com certeza vai fazer até essa coisa aí. E o último... Glória a Deus! Porque era coisa que não acabava mais. É esse... Esse duo de sombras aqui do Boticário. Olha só. Pra você ver. Tanto que ele é antigo. Ele tinha uma sombrinha marronzinha aqui, ó. Tipo aquela da... Da Mary Kay que eu mostrei pra vocês. Que é bem cor de pele. E ele acabou. E essa sombra branca aqui, eu não sei usá-la. Sabe? Dá pra usar aqui, dá pra usar aqui. Mas é um negócio que eu não uso. Não uso mesmo. E eu tenho uns dois... É... Umas duas paletas de sombra que tem branquinho. Então eu vou ficar com essa aqui a que eu tô. E outra pessoa ficar muito mais feliz do que eu. Com isso daqui. Porque, sinceramente, eu não vou usar. Então... É isso! Acabou! Ufa! Então, gente... Acabou. Muito obrigada por assistir. E não esquece de dar o joinha aqui. Pra você ajudar na divulgação do vídeo. Não se esqueça de inscrever-se no canal. Que fica por aqui. E... É isso! Beijo! Tchau! Gente, falei pra vocês aquela hora que o gato tinha subido? Olha lá onde é que ele tá, o malandro, ó. Em cima do armário. É um safado sem vergonha. Fica olhando na minha cara. Aguenta não, viu? Deita aí, cara de pau. Tchau! 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 Tchau!